O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Marcos Maciel e a gente está aqui para sortear, dessa vez em parceria com o Maciel, cafés, lanches e refeições. Está dando uma pizza para duas pessoas pelo WhatsApp da Lagoa TV e o Marcos vai me falar primeiro quais são os sabores de pizza e quantos sabores tem para o pessoal poder escolher. É um prazer para a gente estar aqui em parceria com a Lagoa TV, um dos nossos carro-chefes mesmo é a pizza, a gente tem outros, mas a pizza está se destacando bastante. No momento nós estamos trabalhando com 40 sabores de pizza, a gente tem nosso almoço lá, nosso almoço a gente tem bastante clientes, tem bastante saída mesmo, a gente serve nas Viendas, Marmitex para levar quanto para almoçar lá. Depois no turno da noite a gente tem Alaminutas, tem Super X, que é um dos nossos grandes também, vendedores, e a pizza mesmo, a pizza está se destacando muito nesses últimos tempos agora, a gente está até pensando em, daqui a pouco vai começar a fazer rodinhas de pizza, até é bom adiantar isso aí e por isso estamos fazendo esse sorteio das pizzas com a Lagoa TV. Bom, legal. Então aqui nessa caixa tem mais de 500 nomes que estão participando das promoções do WhatsApp da Lagoa TV e se você ainda não está participando, envia agora mesmo o seu nome completo, idade e bairro para o número 99303734. É uma mensagem simples do WhatsApp e você fica recebendo as notícias, informações e essas promoções exclusivas, dessa vez em parceria com o Maciel. Bom, aqui tem 500 nomes e o Maciel vai tirar dois nomes daqui para a gente escolher então quem são as pessoas que ganham, quem são os sortudos na verdade. Sim, sim, vamos lá, quero dar uma mexidinha aqui. Vamos lá, o primeiro nome, deixa eu te ajudar com a caixa aqui. Primeiro nome, Jorge Roberto Rodrigues Jr. Tá, então o Jorge Roberto Trotti Rodrigues Jr., que é o primeiro ganhador de uma pizza no Maciel. Vamos tirar o segundo nome. Vamos dar uma mexida aí. Lembrando que são mais de 500 nomes, então é bastante gente. Henrique Iller Vieira. Tá, então o Henrique Iller Vieira é o segundo ganhador de uma pizza no Maciel e pode passar lá essa semana para pegar a pizza? Sim, sim, de hoje, de noite em dia, a gente está liberado, pode passar lá para pegar a pizza já. Bom, e se eu quiser pedir uma pizza em casa, como é que eu faço? Sim, é só ligar nos telefones, tem o 3672-1261 e tem o celular da Vivo também, 9789-1228 com WhatsApp, pode fazer o pedido pelo WhatsApp também. Bom, tá aí, a gente usando toda essa tecnologia em taps, o Maciel inclusive usa as redes sociais bastante com promoções, né? Sim, sim, a gente tem nosso grupo, né, que é o Maciel, o Cliente Fiel Maciel, né, nosso grupo, a gente todo dia lança os cardápios, quem quiser, é só conferir no WhatsApp. Cliente Fiel Maciel, tá lá, só entrar. E no Facebook também. Isso, isso, tem uma página no Facebook, né, Maciel Café, as Lanches e as Refeições também, tem todas as atualizações, todas as fotos, né, inclusive hoje, né, do nosso aniversário da lancheiria que está completando os dois anos hoje. Bom, tá aí, então, complementando o aniversário da lancheiria, essa promoção em parceria com a Lagoa TV. E se você ainda não está participando, não perca tempo, envia agora o seu nome completo e dá de bairro para o número 9930 3734. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho